Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui da série de Judgment pra vocês. Essa aqui é a parte 6, vamos continuar reunindo as informações e vamos lá pro Comba Wife. Como sempre, se gostarem, peço pra deixar o like, comentem aí se quiserem trocar uma ideia sobre a história do jogo, tá bom? E compartilhem, se possível, beleza? Pra ajudar. Bora lá. Ó, começou a surgir já as secundárias no mapa, né? Agora esse azulzinho aqui é secundária. E vamos lá. Lembrando que se tiver os problemas lá de gráfico, né, não tem muito o que fazer, tá bom? Última vez que eu vou citar isso em vídeo. E é isso, bora. Vem cá, vagabundo. Vem cá você. E você também. Pronto, easy. Pronto, o tempo já passou. Vamos ver aqui os pontos de batalha. Ah, agora sim, ó. É, gente, tem que liberar. Sem vida não dá, não. Vamos ver. A vibra durante o modo oculto, isso ajuda também. Na batalha. Ah, legal, isso aqui é bom. Saiam, saiam, saiam. Vamos ver o que o Yagami-san descobre aqui. Vamos ver o que o Yagami-san descobre aqui. E aí, gente. Então, vamos primeiro assumir o curso. O curso? E aí, opções. O? O? Então, vamos ver o curso de 35 minutos para 9,000. 90 minutos para 1.670,000. Ah, vamos ver o curso de 65 minutos para 1.770. Oh, você está feliz, cliente! Se você puder fazer um serviço no primeiro lugar, você tem que fazer um serviço. Você já sabe, eu acho que o nome é meu. Oh, é isso aí. E, isso é o desejo de agradecer. É um serviço muito bom, né? Eu lembro que era Canai, se eu não me engano. Ah, Canai-chan. E aí, se eu não me engano, eu não me engano. Eu acho que tem que entender Eu acho que tem que entender Eu acho que tem que entender Recentemente, o Yakuza do Kansai tem um estranho Não, não tem nada Não tem nada Eu vou te ensinar aqui Vamos lá Por favor. Tchau, tchau. 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 Estranho, não apareceu nenhum vagabundo ainda, né? Tchau. 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 Tencinha, pessoal. Opa. Tchau. 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 Vem cá. Vou pegar uma outra. Tem outra aqui? Tem. Serve. Pronto. Pronto. Asaki? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Parou? Beleza Parou? Tome! Cuidado do Ozaki primeiro, que senão... Ai! Nossa, ele pegou! Tomei o golpe, mas consegui desviar depois. Nossa, tem que colocar pro Yagami e levantar assim que ele cai, mano. É muito ruim ficar apertando isso. Vem cá! Pronto! Mais chato, já foi. Pronto, acabou. Isso! Isso! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai, a GAMI continua Tchau, tchau. Pronto. Você... o que é isso? Você não tem o que fazer? Você tem o meu celular no dia no dia. Mas eu te enviaste. Por que você recebe? Por que você me enviaste? Eu estava me enviando um cara de um cara que você estava me enviando. Então você me enviou um cara que eu estava me enviando. Um cara que eu estava me enviando. Sim. Você está me enviando um celular, certo? E você está me enviando. Os cara que você está me enviando. Eu acho que você é um parceiro. E aí, eu vou fugir. Bem, eu não pensei que você não vai fugir até mesmo. Mas o resultado foi bom. Então, agora... Por que você me ajudou? Bem... O quê? Por que? Bem... É uma coisa estranha. Bem, eu acho que eu tenho desculpado pelo smartphone. Mas agora eu tenho que ajudar a vida agora. Você é um grande desafio. É mesmo. Eu tenho que ajudar. Então, eu vou fazer isso. Bem... Por que você está fazendo isso? Eu não sei. Eu tenho que fazer isso. O que? Eu tenho que fazer isso. Se você não quiser fazer isso muito tempo, eu não tenho que fazer isso. Hum... Você não pode fazer isso? Eu não tenho que fazer isso. É uma coisa que eu estou esperando. Eu sou o Matzgane-Gumi, e eu também me enganquei com os homens. É um pouco mais divertido, mas... Nós ainda não podemos nos conectar. Yagami. Você... O meu nome? Pronto galera, fim do capítulo 2 Deixa eu só ver quanto tempo de vídeo deu aqui Pera aí Dá uma olhada Tá, meia hora de vídeo, é Eu vou iniciar primeiro aqui o capítulo 3, tá bom E jogar mais um pouquinho, aí eu paro, beleza Então é isso, vamos ir em frente aqui Matz金組若頭,羽村強兵は,もぐらと通じている Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Higgaço? Hum... O que é que você está fazendo? Você está procurando você. Sim. Aquele cara não quer se sentar muito bem. Então, você vai fazer o que você está fazendo? O que é que está acontecendo? E aí Bom, vamos lá. Você não disse nada antes, né? Eu não disse nada antes. Eu não disse nada antes. Eu não disse nada antes. Seguindo com a mão, eu vou fazer o que é que eu vou fazer. Eu não sei o que está acontecendo agora. E aí Galerinha, eu vou ter que pausar rapidinho a gravação Eu já volto aí, pera aí Opa galera, beleza, tô de volta aqui Pra vocês foi um segundo só Pra mim eu tive que esperar uma meia hora pra resolver um negócio aqui em casa, né Então continuando aqui Deixa eu só olhar o tempo de vídeo de novo 36 minutos, é, avançar mais um pouquinho Bora Opa Vamos lá Vamo lá. Ah, tá carregando. Já ia falar, ué, cadê? Eu já tô no ponto já. Ó o processador, ó o processador morrendo. . . A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 SOCIAL O... O que é isso? Vamos lá! Obrigado, meu irmão! Ok. Calma... Calma... Calma! Calma! Não, não é? Vai meu filho, compra! Bora! Sai da frente, meu! Pronto! 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 em estilo Tokaia. Bem... Ah... Ah... $100... Apo... É, mas... Pud... Pode ir lá. Pud... Isso é ruim, então... Isso é bem? Foi ruim, né? Se você gostar de jogar com isso. Ah, é bom? Obrigado! Sai agora, deixa eu ver. Oi, o que você está fazendo? Você não vai entrar lá. Não é para usar, não consigo falar com o cara. O garoto também não. Está de novo. É, vai ter que bater no cara. Cadê o garoto que estava aqui? O garoto. O que é isso? Bem, você está com um pouco. O que é isso? O que você está fazendo? O Kaito está preocupado com você. Você está preocupado? O que você está com a sua vida, é um tipo de uma pessoa que está parecida. Você está com um cara de mal. É o mesmo. Você está com um cara de mal. Não... Só que você pôs mal. O que? Quando você viu o cara para a criança, você tem que lembrar. Acho que... Acho que não mudou. Não mudou. Quando você chamou o meu irmão, o que você quer dizer? Então, você tem que ver! O que você quer dizer, se você quer dizer, vai logo, tudo vai prescire. Demorou-se a velha... Isso é tão bem. Você... eles foram derrubados... um ano passado. Saizou... E aí... Você foi morrendo. Você viu o seu lar. O que você viu... O que é isso? 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 Vou esperar carregar agora Pode ser Hummm... Ah... Hum? Eh... O que é isso? Meu cabelo muda completamente, né, pessoa. Olha lá, ó, graninha boa, velho. Quando eu ver de novo, eu faço de novo, galera. E é grana fácil isso daqui. Veio como vindo a voz e saiu como uma brisa. Genial, cara. Incrível, incrível. Marcar aqui vitório. Ó, se não me engano é de novo ali, ó. Depois eu faço. Eu não ia gravar secundárias e tudo, mas essa daqui é específica, né? É bom que dá grana, é bom fazer. Errei o jogo. Processador, no caso, né? Bom, esperar carregar. Tava bom demais, pra ser verdade. O vídeo todo sem bugar. Aê, pronto. Tá, deixa eu ver quanto tempo de vídeo a gente tá. Ah, peraí. Tá, uma hora e três, beleza. Bom, só vou relatar pro Kaito, pessoal, e pronto. Aí eu paro o vídeo. E aí, vamos lá. 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 Tchau. 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 Tchau.